Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar na fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixe o seu like, compartilhe também, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da fazenda. Moranguinho se abriu com seus seguidores e justificou os seus posicionamentos até agora, em seu Instagram a dançarina fez um longo desabafo numa série de histórias, que saudade que eu estava de ter meu celular, começou ela, recém eliminada, Moranguinho contou como está sua saída do reality, ainda estou me situando de tudo, agora exatamente é que eu estou mexendo no meu celular para ver tudo o que aconteceu, para entender melhor, disse ela que está confinada com os peões. Quero deixar claro para vocês, que todas as notícias que vocês estão vendo, coisas que eu falei e me manifestei, foram baseados em vídeos que eu vi, não tinha acesso ao meu celular. A gente tem uma agenda da Record para cumprir e ali são apresentados vídeos, são edições, a gente vai vendo trechinhos, vi alguns trechos que fiquei muito triste, claro, porque não era o que eu enxergava lá dentro. Disse a PO que participou da cabine de descompreensão e da live do Eliminado, ambas apresentadas por Lucas Selfie. Ela aproveitou para explicar diferentes posicionamentos entre um programa e outro, se vocês estão vendo de um programa para o outro, posicionamentos diferentes, é porque na sequência, quando fui gravar um, eu vi um conteúdo, chegava no outro e via outro conteúdo, então as respostas das coisas iam mudando por conta disso. Precisava vir aqui e deixar isso claro para vocês, disse Moranguinho. Sobre a experiência do reality, a esposa de Naldo foi bastante sincera, foi a experiência mais louca que eu já vivi na vida, assistindo aqui de fora, vocês não conseguem nem de longe ter noção do que é estar lá dentro. Eu achava que eu estava muito preparada e não estava, iniciou ela, falando sobre sua visão do reality. Eu sou uma pessoa tranquila, eu tenho realmente muita cautela, eu me preocupo muito com as coisas que eu falo, mas lá dentro o jogo impõe certas coisas para a gente o tempo inteiro, disse a SPO. É tudo muito intenso, a gente fica com o nosso emocional completamente abalado, disse ela. Moranguinho aproveitou para falar da relação com André. Acabei me indispondo com pessoas que eu não gostaria de me dispor e acabei fazendo porque eu não conseguia ter a visão ampla do jogo como vocês têm. A gente acaba tomando atitudes e fazendo coisas que a gente pode até se arrepender depois. E isso não é errado. Pelo contrário, é muito bonito errar e reconhecer o erro. Eu fiz questão de reconhecer esse erro e falar disso, disse ela. A SPO a seguiu. Sobre o André, eu fiz questão de me retratar sobre ele, porque eu vi várias situações que me provaram que ele era sim um grande aliado. Ele era sim um grande amigo, só que eu estava tão envolvida com as meninas e defendendo que eu não enxergava. Para mim, o certo ali, o justo era brigar e defender. Eu criei um afeto. Tudo isso mexeu muito comigo. Aquilo que para vocês pareceu errado, para mim, dentro do que eu estava vivendo e do que eu consegui enxergar naquele momento, parecia muito correto. Eu estava muito convicto daquilo. E aqui fora, depois de algumas coisas que eu vi, eu vi que eu cometi um grande erro, uma burrada. Eu pedi desculpas e estou pedindo aqui de novo. Vou pedir pessoalmente e quantas vezes for necessário, porque eu sou mulher de reconhecer meus erros e pedir desculpas e me arrepender, disse ela. A Espeua já participou de algumas dinâmicas após sua saída do reality e apontou André como confiável e Deolane como venenosa. E vocês, o que acham disso? Deixe no comentário sua opinião, o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.